Quem Será Quem Será Quem Será Quem Não Tem Um Problema De Amor Quem Será Que Também Não Sorriu Quem Será Que Também Não Chorou Todo Aquele Que Ama Apadece Se É Feliz Também Sente Tristeza Tem Amor Sua Vida Fenece Pelo Mundo Colhendo Incerteza Quem É Sobre E Com Liberdade De Repente Se Une Com Alguém Procurando A Tal Felicidade E No Mundo São Poucos Que Tem O Amor Faz Doer Um Coração Nesta Dor Gente Chora E Sobrir Prazo Pranto Na Recordação Faz A Gente Sonhar No Porvir Quem Será Quem Será Quem Será Que Não Tem Um Problema De Amor Quem Será Que Também Não Sorriu Quem Será Que Também Não Chorou